Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exemplo. Nós vamos considerar a função f de x igual a 1 menos x, que está definida para x no intervalo fechado de 0 até 1, e vamos determinar qual é a sua série de cossenos. Está certo? No último vídeo, a gente viu que se a gente tem uma função que está definida apenas em um intervalo de 0 a L, a gente ainda pode calcular uma série de Fourier para ela, mas a gente precisa fazer uma extensão para essa função. Se a gente quer uma série de cossenos, a gente tem que fazer a extensão par e tem que ser periódica com um período igual a 2. Esse intervalo de 0 a 1 aqui vai ser metade do período. Então, daqui a gente sabe que o L vai ter que ser 1, está certo? Portanto, o período da função 2L vai ter que ser igual a 2. Se é uma série de cossenos, ela vai ter a forma a 0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até infinito de a n cosseno de npx sobre L. Só que o L vale 1, então vai ficar cosseno de npx, beleza? E a gente sabe quais são as fórmulas para esses coeficientes. O A₀, por exemplo, é igual a 2 sobre L vezes a integral de 0 até L de f de x dx. Por que ficou assim? Porque a gente está fazendo a extensão par da função f de x. O normal aqui seria ficar 1 sobre L vezes a integral de menos L a L de f de x dx. Mas como f é par, a gente pode fazer essa integral de 0 até L e multiplicar por 2 aqui na frente. Beleza? Então, substituindo o L, que é 1, e o f de x, que é 1 menos x, a gente vai ficar com 2 vezes a integral de 0 a 1 de 1 menos x dx. Essa integral vai dar 2 vezes, que é o 2 daqui da frente que repetiu, vezes a integral de 1 vai ser x. A integral de x vai ser x² dividido por 2. Então, ficou x menos x² sobre 2 avaliado em 0 e em 1. Substituindo o x por 1 e o x por 0 vai dar, basicamente, 2 vezes 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio dá 1 meio. Beleza? 2 vezes 1 meio dá 1. Então, o A₀ vale 1. Essa é a primeira parte da nossa resposta. Vamos ver agora como que ficam os ANs. Por sua vez, AN vai ser igual a 2 sobre L integral de 0 a L de f de x cos npx sobre L dx. De novo, normalmente seria 1 sobre L integral de menos L a L, mas como f é par e o cosseno também é par, aqui dentro da integral tem uma função par, eu posso fazer isso aqui, botar a integral de 0 a L e multiplicar aqui na frente por 2. Substituindo L por 1, o que vai ficar vai ser 2 vezes a integral de 0 até 1 de 1 menos x cos npx dx. Aqui, a gente vai fazer uma integral por partes. Vamos dizer que u é igual a 1 menos x, portanto, du vai ser igual a menos dx. e vamos dizer que dv é igual a cosseno de npx dx, portanto, v vai ser seno de npx dividido por np. Quando a gente aplica a fórmula de integração por partes aqui, o que vai ficar vai ser 2 vezes u vezes v, então, 1 menos x vezes seno de npx dividido por np, que está aqui, avaliado em 0 e em 1, menos a integral de v du. Aí, vai ter esse menos que está aqui, que vai fazer com que a integral aqui na frente fique mais, e esse np que está aqui dividindo, que vai aparecer aqui na frente. O que resta vai ser seno de npx dx. Então, ficou a integral de 0 até 1 de seno de npx dx. Vamos começar avaliando esse pedaço aqui. Quando o x for igual a 1, aqui eu vou ter 1 menos 1. Vai dar 0, está certo? Já dá 0 direto por causa daqui. Também daria 0 por causa do seno de np vezes 1. Seno de np, é o seno de um múltiplo inteiro de π, é 0. Da mesma forma, quando o x for 0, aqui vai dar 1, mas aqui vai dar seno de 0. Seno de 0 é 0. Quer dizer que esse pedaço aqui se anula. Ele vale 0 tanto quando o x for 1, quanto quando o x for igual a 0. Vai restar somente essa segunda integral que está aqui. Assim, a n vai ser igual a 2 sobre np, vezes a integral de 0 a 1 do seno de npx dx. Fazendo essa integral, o seno de npx vai virar menos 1 sobre np cos npx. Ou seja, vai ficar menos 2 sobre n²π². Já tinha um np aqui embaixo. Vai sair outro np dessa nova integral. Então, ficou menos 2 sobre n²π². vezes cosseno de npx avaliado em 0 e em 1. Isso vai dar menos 2 sobre n²π², vezes cosseno de np, quando o x for 1, menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, quando o x for 0. Então, ficou aqui dentro dos parênteses, cosseno de np menos 1. Lembra que a gente já viu em outro vídeo que cosseno de np é a mesma coisa que menos 1 elevado a n. Beleza? Então, a gente vai usar isso aqui. Quando o n for par, menos 1 elevado a um número par dá 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, isso aqui vai me dar 0 se n for par. E se o n for ímpar, aí menos 1 elevado a um número ímpar vai ser menos 1. Menos 1 menos 1 dá menos 2. Aí, menos 2 com o menos 2 que já tinha aqui vai ficar 4 sobre n²π². Então, a gente vai ter aqui 4 sobre n²π² se o n for ímpar. Juntando essas informações, como que vai ser a série de Fourier em cossenos da função f de x. A₀, que é 1, a gente já tinha calculado. Então, vai ficar 1,5 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de a n cosseno de nπx. Certo? Como os ns em que o a n não é zero são somente os ímpares, ao invés de escrever somatório de n igual a 1 até infinito, vamos escrever assim. n ímpar até infinito. Só estou pegando os índices n que são ímpares. Está certo? Porque sempre que o n for par, eu vou ter zero. Então, vai ficar 4 sobre n²π², que é o coeficiente a n, cosseno de nπx. Esse 4 sobre π² que ficou aqui é uma constante, portanto, eu posso passá-la para fora do somatório. Então, a resposta final para esse exercício seria 1,5 mais 4 sobre π² do somatório de n ímpar, indo de 1 até infinito, de 1 sobre n² vezes o cosseno de nπx. Essa aqui é a resposta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.